Pra quem não acompanhou a saga nas palavras do seu empresário, o Hanset Kimaev quase morreu por complicações ligadas ao coronavírus. Isso porque ele contraiu o vírus há alguns meses, mas desde então ainda não conseguiu voltar a treinar normalmente. Seu treinador, Andreas Michael, adicionou que ele teve uma crise de bronquite na sequência, e sabemos muito bem que a junção de covid com problemas respiratórios não é boa. A situação ficou tão grave que Dana White pagou no seu próprio bolso pra transportar o cara de Estocolmo, na Suécia, até Las Vegas. Assim, o Lobo Checheno pode ter um tratamento médico completo e personalizado pela equipe médica do próprio Ultimate, que, aliás, pelo visto, não gostou muito da forma como ele foi tratado em dezenas de visitas ao hospital local. Dana White disse publicamente que ele precisava ver um médico de verdade. Então o casamento com o Leon Edwards, que já havia sido cancelado duas vezes, obviamente morreu. Felizmente, o nosso querido Belal Mohamed topou ser o substituto pro dia 13 de março, e o caminho desses dois, Kimaev e Edwards, vai seguir paralelamente. Ainda não há qualquer previsão sobre o retorno do Hanset, até porque, no momento, a prioridade, claro, é a recuperação total. Não se sabe se o vírus causou alguma sequela ou problema de longo prazo, que afete a carreira, mas só nos resta torcer pra que não. O próprio empresário adicionou que ele é tão cabeça dura que não parou de treinar um dia sequer. E isso pode muito bem ter piorado bastante as coisas. Ainda assim, o hype não morreu. O Hanset continua popular e, consequentemente, com o alvo no meio da testa. Kevin Holland, o bocudo, que tem a mania de mandar mensagem direta lá no Instagram pra lutadores do UFC xingando e desafiando os caras, teve ontem no podcast do Joe Rogan e cuspiu fogo pra cima do russo barra sueco. Aliás, falou mais sobre o Hanset do que sobre o Derek Bronson, o adversário do próximo dia 20 de março. Ah, antes de abrir aspas, notem que agora Lucas Carrano é o único responsável pelo feed do sexto round lá no Instagram. Então, se der zebra, xinguem o cara. Eu fiquei com a parte dos stories e já já, claro, vocês podem esperar mais conteúdo por lá. Mas vamos às aspas. Eu também tive covid e nós deveríamos ser atletas. Tipo, supera, porra. Minha namorada teve e bem pesado e transei com ela o tempo todo. As pessoas reagem diferente. Lutadores diferentes, corações diferentes. Só não diga que tem coração se não tiver. Ficar gripado é ruim. Mas o Michael Jordan ainda assim foi lá e venceu. Ele tá mudando de categorias por lutas que fazem sentido. Não há nada de errado nisso. Ele é bem empresariado, esperto. Mas o que acontece quando você enfrenta um lutador bom? Por isso que queria ver a luta dele com o Leon. Só que ela não vai acontecer, não é verdade? Só pra contextualizar, o Holland está se referindo ao Michael Jordan pelo famoso jogo da gripe. Era 1997, jogo 5 da final da NBA. 2x2, empatado entre Chicago Bulls e Utah Jazz. Jordan estava gripado, com febre e mesmo assim entrou, marcou 38 pontos e foi campeão. Bom, entendo essa declaração como o mais puro trash talk, com o único objetivo de irritar, desestabilizar o rival. E isso faz total parte do jogo. Não dá pra encarar como uma crítica racional por uma dezena, milhares de motivos. Mas o principal é que o grande problema do corona é que ainda não o conhecemos tão bem, as suas consequências e implicações. Há muitos casos de pessoas que seguiram com problemas respiratórios, mesmo não carregando mais o vírus. O ponto é que organismos diferentes reagem de formas diferentes. E não sabemos se o Hanset era, por exemplo, asmático, estava com a imunidade bem baixa, pela carga alta de treinos ou coisa do tipo. Associar todo o problema que o cara teve, a fraqueza ou falta de coração, sem conhecer bem o caso, é simplesmente hatear. E principalmente estabelecer uma rivalidade. Passando ou não pelo Derek Bronson, ele é o único que está alvejando o popular Hanset Kimaev. Como os dois têm essas características de serem pau pra toda obra e lutarem com bastante frequência, por que não fazer Hanset Kimaev versus Kevin Holland quando tudo estiver ok? Se vencer o Bronson, Holland já assume a sétima posição no ranking da categoria até 84 quilos. E como Dana White precisa de um lutador muçulmano e com boa entrada na Rússia em evidência, ainda mais se Habib Nurmagomedov não voltar mais, essa pode ser uma boa forma de tentar torná-lo ranqueado simultaneamente em duas categorias. Até porque, na divisão até 77 quilos, ele já é o 15º. E lembrem-se que o forte do Bokudo é a autoestima, a confiança, e não exatamente a defesa de quedas. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa declaração forte, meio biruta, do Kevin Holland pra cima do Kimaev? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, considerem virar membros do sexto round pra concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo e assistir a minha aula sobre comunicação, que vai ao ar, talvez, domingo ou na segunda. Vou definir aqui e aí vou avisar vocês lá na aba Comunidade. Na resenha de ontem, falei sobre as chances de Jéssica Andrade a batistaca contra a campeã dominante Valentina Tchavichenko. É a segunda chance do Brasil virar campeão do UFC em 2021. Será que ela consegue? Pra entender tudo, vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.